Fala cabeleiro e cabeleiras, sejam bem-vindos, Nicolas aqui e nesse vídeo eu quero te mostrar como fazer fotos que realmente vendam o seu trabalho, ok? Vou dar algumas dicas aqui que eu aprendi com o tempo e eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Bora lá! Eu tô aqui com a Letícia, acabei de fazer mechas nela e olha que incrível que tá esse cabelo. Fiz uma escova, fiz uma modelagem de babyliss e agora eu vou dar a primeira dica pra vocês, ok? Nesse momento aqui eu tô sem o wing light, mas pra essa primeira dica que eu vou dar pra você é interessante você ter um wing light aí pra te auxiliar. Ou se tiver de dia aí, na hora que você for fazer a foto, a luz do dia é muito importante e ajuda muito, ok? A gente vai começar fazendo fotos de costas, então vou pedir pra ali virar pra gente e eu vou jogar o cabelo dela pra trás. É muito importante porque, galera, pra você cobeleiro você precisa saber isso. Geralmente, as fotos de costas são as que mais vendem para os clientes, ok? É aquela foto que a cliente consegue mais se imaginar no cabelo e entender também a cor, a tonalidade que aquele cabelo tá e chamar mais a atenção dela, ok? Então é importante você mesclar ali tanto fotos de costas como fotos de frente também se a sua intenção for fazer captação de novas clientes, ok? Isso é muito importante. Tô aqui com um reparador de pontas, vou pôr um pouco na minha mão. Ó, seguido isso, vou pôr um pouquinho de pomada também, modeladora. E a primeira coisa, agora eu vou abrir de leve esses cachos, ok? Vou pedir pra ela levantar a cabeça, vou jogar todo o cabelo pra trás e eu vou passar a mão, ó, levemente abrindo, ok? Pra não cair de uma vez esse cacho. Ó, bem levemente, bem de boa. E agora, ó, é o seguinte, a primeira pose que a gente vai fazer que funciona muito é eu vou pedir pra ela colocar a mão, ó, embaixo da minha mão. Eu vou colocar a mão assim, ó, e ela vai vir embaixo pra ela ficar com a mão aqui assim, ó, pra dar mais volume pra esse cabelo. Vou pegar um spray fixador e eu vou agora, ó, direcionando aonde que eu quero que apareça mais. Vou ajeitando o cabelo pra melhorar a minha foto. Lembrando que eu tô sem luz aqui, sem o Wing Light. Eu confesso que eu não uso muito, mas se você não tiver, assim, como eu, luz, um salão bem iluminado, é interessante você ter um Wing Light, ok? Eu, particularmente, só uso iPhone, ok? Pra fazer as fotos dos meus cabelos. Recomendação minha, pessoal, acima do iPhone 8, ok? É muito importante, cara. Entenda, isso é um investimento hoje pro seu trabalho, ok? A câmera do iPhone já foi constatada que a gente sente muita diferença ali na entrega, na adaptação, na hora de você postar a foto também nas redes sociais. Então, vamos lá. Peguei o meu. O meu é o iPhone 15, ok, galera? Mas eu gosto muito. Tanto do iPhone 15, na verdade, tô me adaptando, mas eu gosto muito do iPhone 11. Funciona muito. E o iPhone 8 também. A câmera deles são muito boas pra fazer fotos de cabelo, ok? Recomendação. Primeiro, eu gosto de fazer em foto mesmo, e aí eu vou pegando de vários lados, vários ângulos. Às vezes eu gosto de virar o telefone também, porque vai me dar um pouquinho mais de profundidade. E é interessante você saber que tem como você configurar. Aqui, às vezes eu coloco o iPhone no modo vídeo, eu coloco pra gravar, e eu venho aqui e começo a clicar nessa bolinha, que ele vai fazendo fotos também. Qual que é o interessante de fazer isso? Você vem aqui e coloca ele pra gravar em 4K. Então, quando você faz o vídeo e faz a foto do vídeo, você tá fazendo uma foto em 4K também, ok? Uma dica aí valiosíssima, sem contar que é interessante você entrar lá nas configurações. Depois eu vou trazer uma videoaula só disso pra vocês, de como configurar ali o modo retrato, o modo fotos ali do seu iPhone. Vamos lá. Próxima pose. Olha, é o seguinte. Na hora que eu falar, você vai balançar um pouquinho forte a sua mão, viu, Lê? Ó, eu começo de perto, venho pegando, Lê, balança a sua mão. Uh, que lindo essa imagem, gente. Olha isso. Mais uma pose, um estilo que dá pra gente trabalhar com ela de costas também, que fica bem interessante, ó. Vou pedir pra ela levantar um pouquinho. Vou pegar aqui, ó, a coroa desse cabelo, e a gente vai fazer um leve penteado, ó. Olha que demais, ó. Penteio pra trás, vou dar uma girada e faço quase um rabo de cavalo aqui, ó. É meio que um coque solto, ó. Olha que lindo que fica. E agora eu venho aqui também, ó. Vídeozão. E vou fotografar e vou fazer vídeo. E olha que demais que fica esse cabelo. Fez foto de costas, bora fazer uma foto de frente agora. Eu, particularmente, gosto muito de fazer fotos no espelho, ok, galera? Principalmente se o espelho tiver iluminação, assim como aqui no salão tem. Vou mostrar pra vocês porque fica muito bom. Vamos lá, ó. Vou pedir ela pra dar olhar lá em cima. Vou jogar um pouquinho mais de spray, pra gente ter um pouquinho mais de fixação e de volume. Olha que lindo esse cabelo, gente. Joguei o cabelo. É bem importante a gente pensar em detalhes, ó. Então eu vou vir com o spray dando uma leve modelada, dando volume, onde eu quero que dá volume. Vou abrindo o cabelo e vou ajeitando do jeito que eu achar que fica mais legal. De início, ó, peço ela pra colocar a mão na cintura. Uma mão vai pra frente. Boa. Olhando lá no espelho. E mesma coisa, galera. Quando eu tô no espelho, ó, eu gosto muito de fazer foto do vídeo. Aí, ó. Eu coloco pra gravar e vou fazendo foto. E vou mexendo, ó. E vou adaptando. Pego no cabelo, dou volume. E agora eu vou dar uma super dica pra vocês, ó. Ó, um super macete pra aquela cliente que talvez não tenha tanto volume no cabelo, que pra na foto ficar bem legal, é a gente colocar um prendedor aqui, ó. Pode ficar normal ali, por favor. Vou pegar aqui. E vou vim com o prendedor por baixo, ó. Criando volume lá na frente, ó. Depois eu ajeito. E do outro lado, a mesma coisa. Sabe aquele cabelo de Instagram que você vê com aquele tanto de volume? Geralmente, a galera faz isso, ó. Olha só como é que ele fica bem mais cheio aqui atrás, ó. O que preenche o cabelo. E na foto fica incrível também. Outra dica, galera. Luz sempre de frente, ok? Atrás eu não gosto de ter uma luz tão próxima. Aqui é porque os espelhos estão longe, então ok. Mas aqui, ó. Luz mais de frente. Se você não tiver luz no espelho, for colocar a luz do ring light, coloca de frente. E uma dica que eu gosto muito. Luz dourada ou branco quente. Isso é muito importante também. E agora, só fotografar. Uma outra pose que eu gosto, às vezes, ó. Pede a luz pra encostar. Põe a mão assim, lê. E um passinho vai pra trás. E aí, o cabelo fica aqui, ó. Encostando nos ombros e dá mais volume também, ó. Olha que demais. Aí, só modelar e fotografar. Show? Galera, então é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Algumas super valiosas que eu passei aqui. Deixe aqui embaixo o seu comentário se você ficou com alguma dúvida. Se você quer que eu traga outros vídeos como esse. Ensinando aí alguns outros macetes aí pra melhorar o seu conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!